Vou falar agora com o Pastor Peterson, que já está em linha. Pastor Peterson, muito boa noite. Muito boa noite, Sr. Bispo. Muito boa noite, povo de Deus de Angola. Muito boa noite, pastores. E todos aqueles que têm nos acompanhado e têm orado por nós aqui, onde nós nos encontramos. Então, Pastor Peterson, conta para nós, primeiro, quanto tempo o senhor está aí na Ucrânia, e depois, queríamos também saber se os senhores estão bem, se estão bem de saúde, se está tudo bem. Por favor, fique à vontade. Sr. Bispo, nós estamos na Ucrânia há nove anos. E nesses nove anos, isso não é um ano, não é um dia. Isso é mais de uma vida. Então, para além de ter o apego pelo país, nós já conhecemos o povo, nós conhecemos como é que funciona a cultura desse povo. E quando nós recebemos o chamado de Deus para servir no altar, foi algo assim, meio, digamos assim, chocado. Mas nós aceitamos o chamado, porque é a vontade de Deus. E fomos servindo sempre. E nós sabemos que o povo europeu e o povo do leste é um povo frio, não é um povo como o nosso, que se entrega mais, aqui é mais na palavra. O povo se entrega na palavra. E, graças a Deus, o povo tem se entregado. A igreja cresceu, crescemos, houve nascimento de homens e mulheres de Deus do país, foram gerados discípulos, e pessoas que hoje continuam a fazer a obra, aqui no país, na Ucrânia e por fora, esse mundo. Tem servido por outros países vizinhos. E, graças a Deus, a obra tem crescido. Com essa situação que nós estamos nos deparando agora, que nós não podemos fugir, que isso faz parte daquilo que já está escrito, porque está escrito, está escrito, ninguém pode mudar a promessa, porque já está escrito. O que nós vivenciamos, vimos com os nossos olhos, senhor bispo, foi algo muito difícil e terrível. Como os pastores falaram aí na live, que já passaram pela mesma situação, para os outros países, é algo... Vivenciando é uma coisa, falar é uma coisa, viver ela é outra. Só para ter uma ideia, no dia que foi anunciado que o país seria atacado, isso foi numa madrugada, numa quarta para quinta-feira. E foi, de madrugada, quatro horas. E, às cinco horas, nós já começamos a ouvir explosões, daqui, dali, e as pessoas começaram a correr de um lado para o outro, com malas, com carros a saírem. E o pastor responsável do país entrou em contato com todos nós, nós ficamos atentos, chegou na igreja, reuniu os pastores, oramos pelo país primeiro, esperamos a direção da igreja nos orientar, a direção nos orientou até meio-dia, e nós fomos procurar ter algum mantimento, para, no caso, nós evacuarmos, questões como água, combustível, graças a Deus, o combustível nós já havíamos preparado uma semana antes, ficou aí, por exemplo, ficou aí, combustível, mas a água, alimentação, quando nós fomos no supermercado, estava tudo lotado, tudo lotado, não tinha espaço para ninguém, não tinha lugar para ninguém, todo mundo correndo atrás do supermercado, à procura de comida, à procura de água, os postos de combustíveis estavam super lotados, estavam a 10, 11 quilômetros de fila, para poder pegar combustível, já não havia combustível, então, por volta das 15, 16 horas do país, nós partimos para o leste do país, que é um lugar que, entre aspas, estava seguro, porque faz fronteira com os outros países, e nós partimos, só que quando nós partimos, seu bispo, havia um trânsito imenso, um engarrafamento imenso, um correndo atrás do outro, então, nós ficamos, só para sair da capital, Kiev, nós levamos umas 12, 13 horas, para sair da capital, só sair da capital, foram 12, 13 horas, e sair da capital, isso levou, aí por volta de 23 horas, até chegar nessa cidade, então, realmente foi algo constrangedor, foi difícil, mas como o senhor falou, algo aí muito forte, que é sobre a confiança, aí entra, o Espírito Santo em nós, que dava certeza, que ele está conosco, e que ele orientava, em cada lugar, em cada aldeia, que nós passávamos, em cada cidade, que nós atravessávamos, nós ouvíamos, que aí foi bombardeado, depois de passar, porque fecharam a cidade, depois de passar, porque a capital foi trancada, então, em cada detalhe, nós fomos, nós fomos vendo, a mão de Deus, em tudo, combustível não faltou, nós paramos apenas, por questão de segurança, porque, ser humano, é humano, nós somos humano, então, os pastores estavam dirigindo, tinham que descansar, uns 10, só 10 minutos, o outro, ou o outro tinha que trocar, ou tinha que, em 10 minutos, caminhar, por causa do frio, ajuda realmente, e continuar o caminho, nós seguíamos o caminho, então, foi algo que, contando, é uma coisa, vivenciar é outra, senhor bispo. Agora, pastor Peterson, como é que está a fé, a gente sabe que aí, tem o povo, tem os obreiros, tem o povo, a igreja, o senhor falou agora, da situação dos senhores, e como é que está a fé, a fé do povo, o pastor Peterson? A fé do povo, seu bispo, ela está inabalável, o surpreendente, é que nós, ficamos preocupados, com o povo, em ligar, em orar, pelo povo, a gente fez isso, mas quando a gente, foi ligar para o povo, para dar uma palavra de fé, foi o contrário, eles é que nos deram o apoio, pelo contrário, eles ficaram preocupados, com a gente, como é que está o pastor, como é que você está, onde é que está, onde é que estão escondidos, porque, o nosso povo, eles estão escondidos, porque a Ucrânia, como sofreu guerra, no passado, tem muitas cavernas, tem muitas ravinas, então, a pessoa tem como se esconder, eles mandaram até mapas, onde a pessoa pode se esconder, como, por exemplo, os nossos membros, a maioria está dentro dos metrô, quer dizer, no metrô, dentro do metrô, e por baixo do metrô, tem o subsolo, onde eles podem se esconder, então, eles ficam escondidos, por causa das bombas, está protegido, e depois, volta, subir, para poder pegar uma água, para poder pegar comida, coisa assim, e regressar aí, nesse lugar, então, a fé do povo, ela está inabalável, só para ter uma ideia, senhor bicho, que quando a gente fez, a reunião de domingo, agora, a gente, o pastor falou sobre, sobre o amor de Deus, quem irá nos separar, do amor de Deus, em outras palavras, quem vai nos separar, da confiança, que nós temos em Deus, né, será as bombas, a guerra, será a tristeza, absolutamente, isso foi de encontro, com aquilo que, o povo estava vivendo, depois dessa reunião, o povo ligou, ainda mais para a gente, foi ligado, para nos dar apoio, nos dar apoio, apoio à igreja, os obreiros, o grupo jovem, um ao outro, está dando ajuda, o membro, dando ajuda ao obreiro, e o obreiro, dando ajuda ao povo, alguns pastores, não poderam sair, que são, por exemplo, os pastores, daqui do país, eles estão com a gente, todos nós estamos unidos, numa só fé, fisicamente, por exemplo, alguns estão em outras cidades, e outros estão em outras cidades, fisicamente, nós estamos separados, mas espiritualmente, nós estamos em uma única só conexão, então, aí entra a confiança, um único espírito, servindo um único Deus, obedecendo uma única direção, e uma única palavra, senhor bispo. Olha, pastor Petelcio, isso é muito forte, o senhor está falando agora, aqui, em Angola, mais de 500 mil fiéis, da Igreja Universal, estão lhe assistindo, e eu acredito, milhões de angolanos, também estão assistindo, o senhor, e eu sei que o senhor, tem família, aqui em Angola, tem primos, irmãos, se calhar também, os pais, não sei, eu queria que o senhor, nos falasse, de que província, aqui de Angola, o senhor é, e, só para que também, a família, saiba, os parentes, amigos, saibam, que o senhor está bem, graças a Deus, Deus tem protegido, por conta dessa confiança, o senhor, aqui em Angola, é de que província? Nós estamos localizados, em Luana, no Camama, minha família, para todos, que nos conhecem, sabem que nós nascemos, no Morro Bento, da igreja, da catedral, começou aí, começamos com o Morro Bento, todos sabem, o pessoal sabe, e a nossa fé, foi desenvolvida aí, aprendemos aí, a nossa fé, então, nós estamos bem, nós chegamos, aqui, e o pessoal, tem nos acolhido, muito bem, não há problema nenhum, não falta nada, Deus não deixa faltar, absolutamente nada, quando nós fomos, nos esconderijos, nós não podemos levar, as coisas que nós temos, mas, mesmo assim, o Espírito Santo, não deixa faltar nada, em mínimos detalhes, ele tem que cuidar da gente, não falta comida, não falta água, não falta roupa, não falta absolutamente nada, então, um caso, para o pessoal, que está em Angola, que tem acompanhado as notícias, realmente, as coisas não estão bem, isso é guerra, guerra de verdade, na Europa, e, nós estamos bem, eu estou aqui, estou falando, eu creio que a minha mãe está a assistir, eu creio que, até a namorada está a assistir, enfim, então, estamos bem, São Bispo. Amém, graças a Deus, então, a mãe, o pai, a família, pode ficar descansado, que, o pastor Peterson, está bem, graças a Deus, Deus, mas, nós não vamos, parar de orar, nós vamos, orar pela Ucrânia, vamos orar pelos nossos irmãos, que estão aí, vamos orar pelos pastores, pelos obreiros, vamos pedir a Deus, que o Espírito Santo, continue protegendo, não apenas, os pastores, e o povo da igreja, mas, todo o povo, aí, da Ucrânia, porque, ninguém gosta de guerra, isso, é uma tragédia, a gente sabe que, é uma, é uma profecia, está escrito, né, que ouvireis de guerra, e rumores de guerra, é uma profecia, porém, como o pastor falou, o senhor falou, que viver a guerra, é uma coisa, ouvir falar da guerra, é outra coisa, por isso, que nós, numa só fé, temos que nos unir, e orar pelos nossos irmãos, que estão, aí, na Ucrânia, nesse momento difícil, nesse momento de luta, e temos a certeza absoluta, que Deus, ele vai, honrar, ele vai, abençoar, pastor Peterson, eu quero agradecer, a presença do senhor, quero agradecer, também, a sua, disponibilidade, né, espero que Deus, seja com os senhores, ali, um abraço, para todos os pastores, os obreiros, os membros, que estão nessa, situação, mas, acreditamos, no poder de Deus, acreditamos, que esse Deus, na qual, nós confiamos, vai, proteger, os senhores, certo, Deus abençoe, então, pastor Peterson, muito obrigado, pela participação do senhor, amém, sou visto, muito obrigado, Deus abençoe o povo de Angola, graças a Deus, está aí, esse foi o depoimento, aqui, do pastor Peterson, diretamente, da Ucrânia, momentos difíceis, momentos de luta, mas, o nosso Deus, ele é grande, ele é, poderoso, Deus abençoe,